Música Menina na real, quero confessar um índice pra você Lembra aquele beijo que aconteceu Só de brincadeira, mas meu coração não me entendeu assim Com um lance inocente, tudo ficou diferente Depois daquele beijo na real, minha boca ainda sente o sabor Quando o vento bate no meu aluno, penso que é você chegando De repente para mim Vivo ainda aquele dia, preso nessa fantasia Esperando você me libertar No instante que aquele beijo aconteceu O amor prevaleceu Tudo mudou completamente Fez despertar o poder que me deixou Não é apaixonado É pra valer No instante que aquele beijo aconteceu O amor prevaleceu O amor prevaleceu Tudo mudou completamente Fez despertar o poder que me deixou No instante que aquele beijo aconteceu O amor prevaleceu É pra valer E é você chegando E é você chegando de repente para mim Vivo ainda aquele beijo Vivo ainda aquele dia Vivo ainda aquele dia, preso nessa fantasia Esperando você me libertar Esperando você me libertar Não é apaixonado É pra valer É pra valer Linda na real Linda na real